O cenário é este em todo o estado. Cadeiras vazias, sem a presença dos alunos na sala de aula. Diante de tanto tempo sem aulas presenciais, os prejuízos pedagógicos são contabilizados. Para este educador, o planejamento da maioria das escolas já está elaborado. Nós estamos minimizando as perdas pedagógicas. Há algumas orientações que no retorno às aulas, que a gente faça uma avaliação diagnóstica, para que a gente saiba em que pé, quanto foi perdido pelo caminho, para que a gente faça recuperações, para que a gente retome o conteúdo na medida que for necessário. Este ano é um ano de prejuízos, mas nós vamos trabalhar para minimizar esse prejuízo pedagógico. Alguns pontos do protocolo sanitário de contenção da Covid-19 estão sendo adequados de acordo com cada instituição de ensino. Diante de tudo isso, nós vamos fazer um apanhado geral, lançar as orientações do próprio sindicato. Mas as escolas, já conhecedoras de muitos protocolos, já estão se organizando. A questão dos tóteis nas portas, tapetes de sanitização, comprando equipamento para limpar tanto o ambiente quanto a estrutura física da escola. Então está todo mundo já se antecipando, se organizando, porque todos nós somos conhecedores. E cada escola também tem sua autonomia do seu próprio protocolo. A Secretaria de Estado da Educação está elaborando o plano de retomada das aulas presenciais. Para o Superintendente de Educação Básica da Seduc, o retorno deve ser criterioso, obedecendo todos os planos e ações das escolas. A Secretaria constituiu uma equipe, o Comitê de Governância com relação ao Covid-19, onde a gente tem discutido a viabilidade do funcionamento das aulas remotas. Por isso que nós iniciamos o processo de aulas remotas e estamos nesse processo. E agora aponta a possibilidade de a gente voltar nas aulas presenciais, no mês de setembro. Então até lá nós temos que estabelecer um protocolo de retorno. Nós estamos preparando a redivisão das turmas para atender a questão do espaçamento do mínimo de dois metros entre os alunos, para termos uma segurança da não contaminação do vírus. Isso tudo com exames, com acompanhamento. E especificamente nós vamos ter que trabalhar uma outra pedagogia que não mais está relacionada só ao cognitivo, de conhecimento, mas trabalhar o socioemocional. Então nós estamos incorporando nessa proposta de retorno às atividades. E aqui especificamente essas atividades não vão se retornar do mesmo formato presencial. Ele tem que ser híbrido, parte remota e parte presencial, para que a gente consiga vencer o desafio do cumprimento do currículo do Estado do Piauí.